Bom dia a todos que nos acompanham pela internet, a todos que nos acompanham aqui presencialmente, a todos os servidores e servidoras da agência, todos os colaboradores e colaboradores da Anel também, cumprimento a diretora Agnes, diretor Ricardo Tille, também ao nosso procurador geral Luiz Eduardo, nosso secretário-geral Carlos Eduardo. Temos quórum de três diretores, portanto estamos aptos a deliberar e eu declaro iniciada a segunda reunião extraordinária da diretoria colegiada da agência. Solicito ao secretário-geral, por favor, que enuncie os processos para a deliberação nesta segunda reunião extraordinária. Bom dia senhoras e senhores que nos assistem presencialmente e também pelo canal da Anel no YouTube. A pauta desta segunda reunião pública extraordinária da diretoria foi publicada na internet exatamente na data de ontem, segunda-feira, dia 26 de junho, contendo exatamente dois itens. Registro que não há pedido de sustentação oral para ambos, é o que se tinha a abordar, senhor presidente. A ordem de deliberação também será o primeiro? A ordem de deliberação podemos seguir os dois itens, o item 1 e em seguida o item 2. Eu solicito, portanto, que o secretário-geral enuncie o primeiro processo para a deliberação. Item 1, processo 48.500.000.33.53.2023, dígito 51. Assunto. Pedido de medida cautelar protocolado pela Renobrax Energia Renováveis Limitada, com vistas à manutenção de validade do parecer de acesso, relatório número DTA 2022-130-R1, referente às centrais geradoras fotovoltaicas UFV João do Piauí 1A3. Diretor-relator, Ricardo Tília. Conforme apontado pela requerente, em 24 de março de 2023, foi emitida a revisão 1 do parecer de acesso contemplando as condições de conexão da UFV João do Piauí de 1 a 3, por conta da alteração de trecho de barramento em 500 KV de substração São João do Piauí, onde será feita a conexão compartilhada das UFVs Chateau Forte de 1 a 10, UFV São João do Piauí de 1 a 3, para a prioridade de São João, transmissora de energia SA. Tendo ainda presente a ampliação do prazo de implantação dos empreendimentos, das razões da edição da resolução normativa número 1038-2022. Em 2022 de junho de 2023, a empresa requeriu medida cautelar para preservar a vigência do parecer de acesso, relatório ONS DTA 22-PA-0130-R1, até que haja a conclusão integral da CP 15 de 2023, inclusive todas as possíveis fases, de modo que a decisão da celebração do CURCH passa a se dar após o tal encerramento. Adicionalmente, requer que seja deferida a retroatividade da suspensão para garantir a vigência da revalidação do documento de acesso da UFV São João do Piauí, não, João do Piauí 1 a 3, referida no item anterior até a conclusão integral da CP 15 de 2023. Inclusive, todas as possíveis fases, de modo que a decisão da celebração da CURCH passa a se dar após tal encerramento. Na segunda sessão de sorteio público extraordinário de 2023, o processo foi a mim distribuído. É o relatório. Procurador Luiz Eduardo. Senhoras e senhores diretores, salvo engano, esse assunto já foi de alguma forma debatido em reuniões anteriores e a procuradoria se manifesta pela inexistência da fumaça do bom direito. Trata-se de pedido de medida cautelar protocolado pela Renobrax, Energia, Senova EFCA, com vista à manutenção da vigência do parecer de acerto das centrais geradoras fotovoltaicas, UFV São João do Piauí 1 a 3, ao qual encaminho o voto no sentido de dar aprovimento, conforme a fundamentação a seguir. Conforme estabelecido no submódulo 7.1 dos procedimentos de rede, o gerador tem um prazo de 90 dias para celebrar o contrato de uso do sistema de transmissão CURCH, contado a partir da data da emissão do parecer de acesso, ou da correspondente revisão ou reavaliação deste parecer de acesso. O parecer de acesso da UFV São João do Piauí 1 a 3 teve sua última atualização em 24 de março de 2023, e por essa razão vigorará até 23 de junho de 2023, data em que a ANEL recepcionou o pedido de medida cautelar em apreço. Conhecedor da discussão ocorrida no âmbito da consulta pública 15 de 2023, a empresa requer. Por tudo exposto, serve o presente para requerer a concessão de medida cautelar para preservar a vigência do parecer de acesso relatório 130-R1, até que haja a conclusão integral da CP15, inclusive com todas as possíveis fases de modo a decisão de celebração da CURCH para que se dá após total encerramento. Caso a apreciação do pedido formulário no item anterior se dê em um cenário de vigência vencida do estado parecer de acesso, requer que seja deferido a retroatividade da suspensão para garantir a vigência da revalidação do documento de acesso do FV João do Piauí 1 a 3, referido no item anterior, até que a conclusão integral da CP15-23, inclusive com todas as possíveis fases de modo, a decisão de celebração do CURCH passa a ser dada após total encerramento. Esse é o pleito realizado pelo agente. Inicialmente, destaco que a concessão de medidas cautela no âmbito da administração pública é estabelecida pelo artigo 45 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, podendo ser concedido de ofício ou mesmo sem prévia manifestação interessada, exigindo-se motivação expressa. Ademais, friso que as normas do processo judicial se aplicam suplementares aos processos administrativos. Nesse contexto, o Código Civil vigente, a Lei nº 13.65, de 16 de março de 2015, em seu artigo 300, prescreve que é possível a concessão de medidas cautelares sobre a forma de tutela de urgência, desde que presente a fumaça do bom direito, isto é, a plausibilidade do direito na tese alegada. O perigo da demora, perigo de demora, característica pela existência de um dano, é eminentemente irreparável. Assim, é necessário que os dois requisitos estejam presentes para que a medida cautelar seja concedida. Passo, então, a analisar os presentes desses requisitos. Quanto ao perigo de demora, alega a empresa que, com o termo da vigência, o parecer de acesso restará caracterizado um dano à requerente, na medida que aplicará a necessidade de retomar a fila de acesso por conta do vencimento da vigência, sem ter conhecimento do resultado da CP 15 de 2023. Ademais, aduz que o que se busca é afastar o risco do prejuízo à requerente, garantindo a possibilidade de avaliação de risco e tomar a decisão no cenário de acesso atual, uma vez que a conclusão da CP 15 se mostra madura, próxima à sua conclusão e já demonstra a sua capacidade de influenciar significativamente na avaliação do risco prévio e pertinente à celebração do custo. Entendo que o pleito do agente assiste razão. Isso porque trata-se de aplicação direta da sistemática estabelecida no PRO-RED, com vista ao acesso da central geradora do Sistema Interligado Nacional, sim. Caso o parecer de acesso perca a vigência, o operador nacional do Sistema ONS deverá alocar a margem de escoamento avaliada como disponível para o parecer de acesso para a próxima agente que tiver solicitada. Assim, o termo de vigência do parecer de acesso impõe como dano iminente e reparável. Deste modo, reputo no presente caso o perigo da demora. Quanto à fumaça do bom direito, a empresa alega que as condições de acesso serão definidas a partir da emissão de parecer de acesso, tornando-se permanente com a celebração do custo. A segunda perspectiva que se dá a partir da constatação é que, mesmo sem conclusão da CP 15, já existe manifestação preliminar dos agentes com interesse em revogação das autórgues e rescisão dos seus custos. O que implica dizer que a liberação da margem é um fato concreto, que impacta as condições de acesso dos parques da requerente e, consequentemente, os contornos observados para o efeito de emissão de parecer de acesso e de celebração do custo. O importante é ressalvar que as condições expostas pelo relator da CP 15 em seu voto na 21ª reunião ordinária da diretoria, em 20 de junho de 2023, são... Aqui eu copio a parte do relatório, a parte do voto do doutor Elvio, que é o relator do processo. Eu vou deixar de ler, vou passar para as considerações. Mesmo que a consulta pública não tenha sido encerrada e nem aberta a eventual segunda fase da consulta pública 15 de 2020, entendo que o risco remanescente e que já há uma expectativa legítima dos agentes em suspender os ritos ordinários de vigência de parecer de acesso, visto que a perda desse ativo pode inviabilizar o acesso desse desempreendimento. Como decisão deste pedido de medida cautelar, ocorre por o término da vigência de parecer de acesso, relatório ONS 030R1. Entendo que esta decisão deve retroagir para garantir a vigência e a revalidação do documento de acesso da UFV João do PAOI 1 a 3. Assim, também reputo presente no presente caso a fumaça do bom direito, razão pela qual entendo que deve ser dado provimento ao pedido cautelar, uma vez que esta medida cautelar perderá seus efeitos após a conclusão da consulta pública. Entendo que o agente deverá optar por assinar ou não o CURG com o ONS em até 15 dias após o fechamento da consulta pública. Passo para o dispositivo. de ano disposto do que consta do processo 48.500.033.53 de 2023, voto por dar provimento à medida cautelar protocolada para Renobrax Energias Renovável Limitada. 2. Determinar que o ONS mantenha a vigência do parecer de acesso nº 131 até 15 dias da aprovação da proposta de tratamento excepcional da gestão de autógrafos de geração e dos contratos de uso do sistema de transmissão, celebrados por centrais geradores. discutida no âmbito da consulta pública 15 de 2023, retroagindo os efeitos dessa decisão, a sua data de vigência. 3. Conceder a Renobrax Energias Renovável a opção de assinar o CURG com o ONS até 15 dias após a aprovação da proposta discutida na consulta pública nº 15 de 2023. Eu voto. Em discussão. Quando que venceu? Eu tenho mais uma questão mais formal, que talvez vocês sejam melhores para explicar do que eu, que é a minha dúvida, assim, precisa ser cautelar, a gente não pode só aceitar como requerimento, porque, assim, eu tendo a pensar como o procurador sobre a fumaça do bom direito em si. Não que não tenha, justamente, entrar no mérito, a gente não pode decidir no mérito, essa é a minha dúvida, entendeu? A gente tem que dar cautelar para isso? Essa aqui é a minha pergunta. Eu entendo que é uma cautelar, porque ela tem uma decisão provisória que depende de um outro processo, que é o processo da CP15, de uma decisão que está sob a expectativa de ser aprovada. E, como trouxe no voto, eu entendo que existe, sim, a fumaça do bom direito. Existe uma sinalização bastante importante, com o voto do relator, acompanhado, inclusive, pela doutora Agnes, que a agência vai, inclusive, sinalizar, existem dois votos, acho que sinal maior do que isso, fumaça maior do que essa, que o direito do autor existe. Eu desconheço, que, na minha visão, aparece, para mim, bastante razoável a fumaça do bom direito. A minha dúvida é sempre se a gente fazer essa análise muito mais de mérito do que de algo que é em sede de cautelar. Mas eu entendo o que você está falando, porque, no fundo, se a gente não proferir a cautelar, ele realmente perde esse direito, basicamente. Acho que, principalmente, esse ponto, que é a questão de perder o direito. e, obviamente, se a gente não decide, desta forma, o NS, da forma como está, como a OASP 15 ainda não foi deliberada, ele teria que pegar os primeiros da fila para entrar naquele ponto e essa empresa perderia o direito do ponto de conexão. Acho que foi esse o entendimento que eu tive da leitura do voto do diretor Ricardo. Bem, não havendo outras observações, em votação. Bem, eu voto com o relator. Também acompanho o voto do relator e declaro, portanto, que a diretoria da ANEL decidiu, por unanimidade, dar provimento ao pedido de medida cautelar protocolada pela Renobrax Energia Zona Vabs Limitada, determinar que o Operador Nacional do Sistema Elétrico mantenha a vigência do parecer de acesso relatório número 130R1 até 15 dias da aprovação da proposta de tratamento excepcional na gestão de outorgas de geração e dos contratos de uso do sistema de transmissão celebrados por centrais geradores discutida no âmbito da consulta pública número 15 de 2023, retroagindo os efeitos desta decisão à sua data de vigência original. Conceder a Renobrax Energia Renovável deslimitada a opção de assinar o custo com o ONS em até 15 dias após a aprovação da proposta discutida na consulta pública número 15 de 2023. Solicito ao secretário-geral Carlos Eduardo, por favor, que enuncie o próximo item da pauta. Item 2, processo 48.500.003352, 2023-15. Assunto. Pedido de medida cautelar protocolizado pela Vensobras e Renobrax Geração de Energia Limitada, com vistas à manutenção de validade do parecer de acesso relatório número DTA 2022, PA0128R1, referente a centrais geradoras fotovoltaicas UFVs, Chateauforte 1 a 10. Diretor relator, Elvio Guerra. Bem, diretor Ricardo, diretora Agnes, esse caso, ele trata, é semelhante ao caso relatado anteriormente, deliberado anteriormente, mudando apenas o nome das usinas, que aqui no caso, a gente está falando das usinas Chateauforte 1 a 10 e São João do Piauí, que vão compartilhar, na verdade, essas duas compartilham com a conexão com a UFV, a usina fotovoltaica, Chateauforte 1 a 10. Então, por conta disso, eu vou dispensar aqui a leitura do relatório, que é exatamente o mesmo relatório que foi apresentado pelo diretor Ricardo, apenas fazendo a troca dos nomes das usinas, que antes eram as usinas São Minuto, as usinas São João do Piauí de 1 a 3 e aqui se trata das usinas Chateauforte 1 a 10. Todas compartilham a conexão com as usinas Chateauforte 1 a 10 e São João do Piauí de 1 a 3. Inclusive, uma dúvida que eu tive, esses processos poderiam ter sido distribuídos por conexão. Penso que sim, mas não foi feito dessa forma, então, de qualquer forma, a minha visão era de que poderia sim ser por conexão, de toda forma, não foi feito dessa forma, mas a Secretaria-Geral poderia ter, é uma prerrogativa da Secretaria-Geral, mas, de qualquer forma, entendo que poderia sim ter sido feito de forma compartilhada, por conexão. É o relatório, procurador Luiz Eduardo? Sim, considerações adicionais, doutor. Bom, na fundamentação, eu defendo exatamente os mesmos pontos trazidos pelo diretor Ricardo Tille, a única diferença que, mas eu vou ajustar o meu voto para incluir aqui o prazo de até 15 dias para a assinatura do CUSTE, eu não tinha colocado essa determinação, então, eu vou fazer esse ajuste para tratar da mesma forma que o diretor Ricardo propôs e que já foi aprovado pela diretoria da ANEL. Então, se todos, diretora Agnes e o diretor Ricardo não se opuserem, eu vou ir diretamente à leitura do dispositivo. Diante do exposto do que consta do processo 48.500.0033.52.2023.15, voto por dar provimento ao pedido de medida cautelar protocolado pela Versombrás e Renobrac Geração de Energia Limitada, incluindo aqui essa parte que o diretor Ricardo Tille colocou, é determinar o operador nacional do sistema ONS, elétrico ONS, mantém a vigência do parecer de acesso do relatório número 128 até 15 dias da aprovação da proposta de tratamento excepcional da gestão de outorga de geração dos contratos de uso de sistema de transmissão celebrados por centrais geradoras discutidas no âmbito da consulta pública número 15 de 2023, retroagindo os efeitos desta decisão à sua data de vigência original. e três, determinar, conceder a Versombrás e Renobrac CNG Renovagem Limitada, a opção de assinar o custo com o ONS em até 15 dias após a aprovação da proposta discutida na consulta pública número 15 de 2023. É o voto. Em votação? Eu voto com o relator. Eu acompanho o voto com o relator. Declaro, portanto, que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade por dar provimento à medida cautelar protocolada pela Versombrás e Renobrac geração de energia limitada, determinar que o ONS mantém a vigência dos pareceres de acesso em até 15 dias da aprovação das propostas de tratamento excepcional na gestão de outorga de geração e dos contratos de uso do sistema de transmissão celebrados por centrais geradoras, discutida no âmbito da consulta pública número 15, retroagindo os efeitos desta decisão à sua data de vigência original. Conceder a Versombrás e Renobrac e Energia Renovável Limitada a opção de assinar o custe com o ONS em até 15 dias após a aprovação da proposta discutida na consulta pública número 15 de 2023. Esse era o último processo da pauta da segunda reunião extraordinária da diretoria, portanto, eu declaro encerrada esta segunda reunião extraordinária de 2023. Retornaremos daqui a alguns minutos para iniciar a reunião pública ordinária da diretoria. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. e aí Obrigado.